Vai começar o novembro de ofertas da Globo. Ah, mas vai ter promoção, poxa, vai ter promoção a maior que você já viu. Com o melhor que a televisão brasileira tem pra oferecer. Ah, mas eu gosto de música. Eu gosto de música. Então fica ligado nessa mega, ultra, blaster oferta. Só nesse mês, se você ligar a Globo, você leva pra casa seis programas musicais. Eu disse seis! A MPB e o sertanejo se unem nessa parceria inédita. Som Brasil, Chitãozinho e Chororó e Milton Nascimento. The Voice Brasil, Circuito Sertanejo, Prêmio Multishow, Afropunk. E ainda tem a estreia do quadro Música Preta Brasileira no Fantástico. E você tá querendo ver mais brasilidade na tela? Então olha só a programação que tá vindo por aí. Paraíso Tropical, não vai a pena ver de novo. Falas Negras. E Prato Feito Brasil. Eu vou te levar pra conhecer os P.F.s nas diferentes regiões do país. Peraí, peraí que o diretor tá me dizendo aqui que tem promoção fresquinha, hein? Todo mundo que ligar na Globo nesse mês de novembro vai ter um combo de emoções. Assiste, 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 assiste! Eliminatórias da Copa. Quadro novo no Caldeirão. E claro, vem que tem na Globo um show da Black Friday. Novembro na Globo. Ofertas pra família inteira.